Muito bem-vindos aqui ao Aeroporto Internacional da Praia, aquele que marca também o meu regresso aqui aos vídeos após um pequeno período de pausa e hoje nós vamos então voar até Bissau, aqui neste avião da Royal & Ballot, são neste momento duas da manhã, a viagem será feita toda de noite, vou estar previsto chegar lá às quatro e meia da manhã a agenda para hoje também basicamente é só fazer a viagem e chegar então ao hotel em Bissau, vamos ver o que é que conseguimos recolher aqui ao nível de imagens, vamos a isso Bom dia a todos, já bem do centro de Bissau, entretanto ontem já não foi possível fazer mais nenhuma gravação, o staff técnico à entrada do avião também me pediu que desligasse a máquina o avião vinha completamente cheio, já cheguei aqui bastante cansado, porém toda a entrada aqui na cidade de Bissau foi excelente a passagem na fronteira do aeroporto correu de forma exemplar, o único documento que me solicitaram foi certificado de vacina do Covid depois como viagem também com passaporte cabo-verdiano tem livre circulação em todos os países da CDAO o que dispensa o visto, dispensa o visto, porém quem tiver um passaporte por exemplo europeu pode perfeitamente fazer pedir um visto online que é um processo bastante simples à chegada tinha também um amigo à minha espera o que me facilitou imenso, eu diria que seria quase impossível de chegar aqui sem a ajuda dele porque aquela hora às quatro e tal da manhã é impossível conseguir arranjar um cartão SIM para ter acesso à internet e automaticamente ao Google Maps para conseguir chegar aqui estou bastante empolgado, dormi muito pouco, hoje descansei pouco, são aproximadamente dez da manhã estou bastante empolgado para começar a explorar até aqui esta cidade de Bissau Bom, então estamos já aqui na presença do Bruno e vamos então começar a explorar aqui as ruas da cidade de Bissau a primeira coisa que sugiro que façamos é ir buscar um cartão SIM, vamos à procura de um cartão SIM que é fundamental e depois gostaria também de ver aquele mercado que é o mercado que toda a gente que procura Bissau encontra a fotografia daquela avenida pois é, o mercado que fica na zona de Chapa de Bissau que é um dos pontos de entrada de cidade de Bissau que é o mercado de feira de bambis é um cartão postal praticamente pois é, é o cartão postal que adirem esse mercado e depois então provar também alguma comida típica aqui da Guiné uma das primeiras impressões, das boas impressões que estou a ter aqui já da Guiné é que todas as pessoas com quem eu falei falam português melhor do que eu e quando não falam português falam em crioulo e é bastante semelhante eu diria parecido com crioulo de Cabo Verde que me facilita um bocado a vida aqui ao contrário do que aconteceu no Senegal onde tive bastante dificuldades ao nível da língua é a Orange porque aqui temos dois operadores aqui, temos a M10 e temos a Orange Bissau mas depende da rede eu como no meu caso eu uso o M10 para como é que se chama, para a internet certo e não perguntaria a melhor mas a mais utilizada sim sim é a mais utilizada porque é o primeiro também é o M10 que chegou aqui primeiro, porque antes tínhamos o bilhetero que é o nosso rede aqui mas agora foi para a água baixa não está a funcionar agora só temos M10 e Orange é o M10 e Orange ok perfeito se eu vir aqui estas motas não há possibilidade, estas são motas particulares não é de aluguer não é de aluguer ou não? é a mota dos pessoais é a mota dos pessoais dava-me imenso jeito alugar aí uma motocicleta para conseguir explorar ainda melhor é homem conhecido não não é a minha tia é a irmã do meu pai é o meu amigo e óspero Paulo ela se chama Francisca Francisca nome bastante conhecido prazer ok tchau esta é uma zona bastante central aqui estamos bem aqui no centro de Bissau Bissau como estás a ver aqui é a nossa Bissau Bissau na fase de reconstrução não é? não por acaso tem acompanhado e tem tem havido está a nascer uma nova Bissau sim estamos a fazer o possível porque estas casas são as casas desde o tempo colonial já estão a ser recuperados aos poucos não é? vamos assim com certeza esta zona é a zona da Embaixada de Espanha e a Embaixada do Senegal esta parte aqui é a Embaixada do Senegal e aquele prédio ali como estás a ver a bandeira da União Europeia certo e da Espanha e da Espanha e este edifício aqui é o edifício de Orange da Operadora Móvel ok aqui faz bastante calor na Guiné bastante quando está a aproximar a época da chuva faz calor que é agora Junho e Julho mais ou menos antes começava em Mai mas agora as coisas mudaram de manhã de manhã quando estávamos lá no aeroporto estava a fazer um bocadinho de trigo vamos aqui ao operador é para ver se vamos poder comprar aquele cartão ok este pessoal está aqui sentado está à espera se calhar ok não sei se o pessoal se veem comodarem aqui com a câmara bom dia o nome se comprou um cartão sim eu não estou no trabalho não estou no trabalho eu estou vendo ele ali foi o meu instrutor na União Europeia sabe onde eu passei na União Europeia como segurança fiz 4 anos ali no tempo de Franco Nulli não por acaso não o embaixador que estava aqui o embaixador de Itália é o embaixador da União Europeia mas ele é italiano excelente fiz 4 anos ali como segurança da embaixada lá mesmo dentro da União Europeia bem 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 ok perfeito então vamos aqui dar experiente nisto alhar posso me sentar aqui não sei pode ir xinta ali não é vou poder pausa por exemplo por exemplo uns 5 gigas tens algum desses serifers só quero basicamente para utilizar a internet mas não é então 4 gigas vamos seguir viagem ok então vá rapazes depois não se esqueçam aí de ver o o vídeo de quando saíram Mino Miro vai vamos com o com o braço direito então pronto este aqui é o meu chefe sábio maior vamos a isto eu aqui sou o presidente deste embaixador é mentira ou é verdade? o presidente aqui da associação então vamos lá já agora o nome? Mino Mino ok então está bom vamos aqui com o Bruno e com o Mino vamos àquele mercado certo? ok então vamos a isto este aqui é o meu amigo de confiança irmão amigo de confiança o homem de bom alho portanto esta é aqui está ali a bandeira portanto estamos já aproximando daquela avenida o mercado bandido mas que tem uma é uma avenida com separador central sim sim é essa que estamos a falar sim avenida africana exatamente vamos ver isso não tem como não gostar aqui da cor dos taxis este azul característica aqui da é espetacular este taxis é espetacular então aquele azul e amarelo o azul e amarelo o azul e amarelo é o nome o nome toca toca sim é o mais barato do que o taxis se o taxis custa 500 frangos aquele toca toca é 1500 frangos sepá aqui o caju exatamente é que deixa-me só perguntar o preço é quanto amiga? aquela coisa de caju é quanto? não 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 temosdeprão 500 frangos 100号 coloco alto não Muito obrigado amiga. 500 cefada aproximadamente 75 cêntimos. Mostra lá só para vir aqui. 75 cêntimos. Isto tem outras paragens, é por aí 5 euros. Fora da Guiné, isso é por aí 5 euros. Esta aqui é fruta. Exatamente, esta aqui é fruta. E gando? Quatro, quatro cêntimos. Quatro cêntimos. Papel não entra na pera, não se não to a culpa. Ok, na volta eu não estou a comprar. Não, podemos comprar agora. Para não incomodar, pegar isso no saco. Ok, então está bem. Quando vamos voltar. A senhora já se levantou, pelo menos 4. Quando vamos voltar, vamos comprar. Temos aí 4, por favor. A senhora já se levantou. Quatro cêntimos. Quatro é 100, essa aqui é flaca, assim? Esse cêntimos. 200. Quanto é 200? 400. É. Vais comprar quanto? 500? Não, 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 não. Põe só 200, chega. 200, é isso? Chega, perfeitamente. A uva da burra. O fã é esse, o fã não está na casa. Mas qual é que é a amostra-lheis? Sumo, cara, mas é sumo. Não sei, não sei. Vai por baixo ou tem baile lá. Como se assim? O fã não está na casa, é tudo. É doce. É tão natural. Ok, minha amiga, muito obrigado. É 200, quanto é que está ali? Está 800, está certo. Obrigado. Sabe, tu ainda tenho alguma dificuldade? Ainda tenho alguma dificuldade em... O que coisa? Esta parte é a castanha que a gente come. A parte de baixo não. Não, não se come? Não se come, é só. Este aqui é aquele que compramos ali. Ok, mas aquele que compramos ali já é seco, é seco. É seco, sim. Ok. Isto passa no fogo, no forno. Certo. Depois parte. Está por entrar ali, já. Então como é que isto se chama? Isto é o... Isto é fruta. Cajú, ok. E aquela é a castanha? Isto aqui é a castanha. Ok. Ok, amiga, obrigado. Estamos juntos. Obrigado. Não, não, não é mandioca. É um... É só na água, com muita água. É só na água, com muita água. Feta claro. Não, não, não é mandioca. Vou me sentir em casa. Agora, isto. Tenho um primo aqui que vende estes panos de cultura tradicional Este aqui é o meu primo Depois vou levar para não andar agora carregado Este aqui é o meu primo Vende estes tecidos tradicionais aqui da Guiné Com certeza, só para ter uma ideia de quanto é que pode custar qualquer um deles que está aí Tem preços diferentes, são cores diferentes e modelos também diferentes Desculpa a minha ignorância, isto é utilizado em... para que é que se utiliza estes tecidos? Bom, as pessoas enrolam para casamento, se um amigo teu está a casar ou aniversário E nós aqui também utilizamos isto aqui para... É um acessório de vestuário? Sim, não só, mas para assuntos fúnegros Certo, ok, ok, ok Qualquer evento, qualquer evento tradicional Na nossa tradição, na nossa tradição PPL, se alguém é mulher Esses panos, pomos a enterrar juntamente com essas pessoas Ah, entendo, entendo Quanto é que pode, amigo, quanto é que pode custar aí um desses preços? Só para saber agora, mais ou menos 15 mil 17 mil Ok, isso é fácil Estamos a falar em... 20 euros, 25 euros Cada um, ok Depois vamos comprar um... Vamos comprar um, sim Vamos comprar um para levar, ah? Mas para não andar carregado, depois Não, não, não tenho Ah... Vamos fazer assim Qualquer sítio em que vamos perguntar uma coisa Podemos comprar para poder dar acesso Com certeza, também, para ajudar Não, por acaso, não Ok Minha irmã, minha amiga Tens que me segurar aqui, senão eu não consigo... Desculpa 10 mil francos 100 francos Quanto? 100 francos? Isso aqui se chama... 10 francos é o que? É pouco? Rolharam de olhar 100 francos é 15 centinhos É isso, é Então vamos lá Provar isso Isto aqui se chama-se Foroba É antipalura, é muito bom para paludismo Ok É muito bom para paludismo Põe na água Pode já tirar uma para provar ou não? Pode É sabrosa É parecido com o veludo Sim, sim, mas está ali o veludo É diferente do veludo É parecido com aquilo ali É E tem suas sementes Hã? E tem sementes Sim, sim, tem sementes Tem sementes E esses sementes também Produzem assim no outro alimento Eu vou te mostrar aquele alimento Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Como a grana vai? Eu vou dar uma olhada Isso tudo é 15 centavos Obrigado, amigo E essa aqui conhece? Cabaceira, não é? Essas aí conheça O caju e o veludo E aquela ali Cabaceira, conhece? Cabaceira, eu conheço também Temos lá Temos lá também Temos lá também Tentão subir aqui A ponto A passagem pequenina Bruno, como é que se chama esta avenida? É Amílcar Cabral? É a Avenida Amílcar Cabral Eu gosto de tomar um pastel Eu não fiz em casa Não é da avenida Uau Espetacular O vinho Certo Olha mais que a vista Vocês aproveitam para vender até aqui Estamos a vir aqui um bocado mais a frente Uau Isto é enorme A Avenida Ah vocês estão aí Tem que fazer só aqui uma Uma selfie Tem que fazer aqui uma selfie Olha ali Basicamente é sempre a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Eu pensava que aqui Eles puxaram A imagem Ah não Mas isso é forte É forte É forte que fica Mesmo que fica ali Ok Mesmo lá vai Agora podemos ir para a zona De Assembleia Ok Daqui para ali Daqui para ali É a mesma coisa Este pode ser considerado o maior mercado O mercado principal Sim sim é o mercado principal De Bissau De Bissau É o maior mercado Aquelas meninas ali vendem água Estão exatamente igual ao Senegal Tudo bem? Tudo bem? Ok Estou aqui a fazer um pequeno vlog Para o Youtube Está tudo bem rapazes? Está tudo bem? Ia 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 A Milher Cabral In Bissau Aqui para os bichos também se podem andar de moto sem capacete Exatamente igual Ok Então para terminar aqui esta visita ao mercado e obter aqui as primeiras impressões para já de Bissau Então falta-nos provar um pouco de comidas típicas que estão aqui da Guiné-Bissau Primeiro não é gente Vamos Então vamos voltar no sentido inverso Não No sentido inverso Ah mas depois vamos guiar Ok Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ah miseria já me ouvi falar assim, vamos lá para ver isto aqui, isto aqui é miseria ah mas isto não é sal, isto é picante, é picante, mas se quiser sal a parte, ponha de sal, isto aqui é mango mas cozido, vir aqui a menina a cortar o mango parece bom, é a menina bonitinha toma bolão, cumba, 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 muito bem este sabor é parecido com o do fruto do caju é semelha-se? é semelha, mas não é igual como é que eu ia te explicar isto, é tipo uma ameixa miseria, já provaste também miseria não, não, é cabine, é um dos frutos típicos de... este fruto tem a zona que tem mais influência é na zona de Bulama ok, é da ilha? é fruto das ilhas excelente depois tenho de provar as mangas também, posso deixar aqui? muito obrigado bom, então vai muito gosto em conhecer, força vai despedir, não ganha nada mesmo mas não desejar não despedir, não ganha nada as mangas também tem um ótimo aspecto as mangas tem bom aspecto e agora estamos entrando na época delas um mês de maio exatamente, já estamos na época das mangas mangas e milho milho também agora falta-nos provar uma comida mais consistente aqui não, há um liceu que está a ser renovado vi agora recentemente eu sigo numa página de promoção de Guiné sigo numa página no facebook e tenho visto estas fotografias este aqui é o famoso liceu como é que se chama amigo? Ok, por acaso primeiro presidente do Gana ah, do Gana Gana mas antes era o Nori Bareta o Nori Bareta a reveladora dos portugueses o Nori Bareta certo, agora mudou de nome e fizeram bem aqui é o jardim de Quina Sila jardim de? de Quina Sila está ali a estátua dela então vamos lá ver mais próximo aqui vem para tentar alguma história da Guiné vamos ver então o que é que está aqui escrito realmente aqui o calor é impressionante devem estar para aí uns 32, 33 graus por acaso aqui não tem muita informação só tem aqui a a chapa da inauguração e mais nada como é que se chama o jardim? já me esqueci o jardim tem o nome da senhora sim, Titina Sila tens que repetir aqui sim Titina Sila ok, perfeito aqui pronto, aqui está mais bem designado sim senhora Titina Sila Titina Sila Bruno e aqueles estava aqui a ver essa moto, aqueles tuc tucs não tem aqui no centro da cidade é mais para o interior da da Guiné não, os tuc tucs que transportam pessoas aquelas motinhas tem aqui no centro da cidade? tem aqui tem aqui mas não é muito acho que três ou quatro então hoje basicamente são as primeiras impressões é o primeiro dia vamos ter só uma ideia generalizada aqui da cidade mas o objetivo, o plano é depois futuramente fazer aqui mais uma exploração mais aprofundada e vamos ter que andar até aí nesses tuc tucs cuidado cuidado, nós estamos até a dirigir onde é que tem comida? sim sim ok eu ia baixar esse dia o que é? eu ia baixar esse dia já vi que este gás conhece aqui toda a gente sim conhece toda a gente ou não? são os meus amigos o grande Domingos e o grande Baca muito gosto Paulo tudo fixe? tudo direito? ok estamos aqui este aqui é o meu hóspede o Paulo ele chegou ontem depois vais pesquisar aí no Youtube se eu entrar no Youtube entra aí no Youtube e vais subscrever o canal vais te ver a ti próprio neste vídeo são meus grandes amigos ótimo, está bem e homens trabalhadores só aqui sentaram a pensar o que fazer antes de ir para casa com certeza para ver se vão comprar um mango uma miséria ou um cajuzinho um cajuzinho exatamente tem família, tem filho tem mulher sabes como é que é é assim nossa vida aqui é ambição é assim nada não está fácil mesmo busca vida como costumamos dizer é isso mesmo rapazes muito obrigado e agora não encontra não encontra força lá aqui é a feira de artesanato uau só para ver, hoje é só para ver mas depois no final da viagem venho aqui comprar sim senhora mas não vou comprar aham vou comprar um pouquinho não mas agora não no fim da viagem vou fazer uma caixa para depois levar aqui algumas coisas bocas isto é tudo feito feito à mão na madeira sim é bom que te fazes és tu que fazes meu irmão teu irmão ok não fazes um filizão ok quanto é que pode custar só por curiosidade hoje quanto é que pode custar uma estatua destas 20 mil ok 30 euros esta estatua aqui 30 euros mais ou menos ok vou levar sim senhora para decorar lá em casa estas mais pequenas 10 mil são 15 euros 3 mil 3 mil aproximadamente 4,5 euros ele é maior e 10 mil ok vou levar sim senhora mas hoje só estou a ver amigo porque eu ainda quero ir às ilhas e só tenho uma mochila ok ok deixa-me só ver aqui outra coisa isto é pulseiras sim pulseiras e colares ok quadros ok vou levar com certeza depois no fim da viagem porque agora para não andar com isto na mochila não faz sentido vamos embora então ok ok perfeito rapaz está aqui a trabalhar isto sim senhora pois vamos fazer aqui um vídeo disto quando for na altura para levar as peças vou pedir aqui para me deixarem filmar é isto que eu quero como é que sabes que é isto que eu quero precisamente comida típica tradicional na lenha na lenha exatamente espetacular que é que é o marcarra na lenha lá o marcarra que é o prato tradicional não temos calo de mancara e temos xebel Mas eu quero experimentar o caldo de mancarra então, tanto faz qualquer um, esse é o mancarra, certo? Quanto minuto que não falta? Uma hora de tempo mais errada. Ainda está cedo, não é? E aquele outro ainda não está pronto, não é? Não, a boca está pronta. Então mas a gente vai. O cheveu já está pronto. Então se calhar comemos um bocadinho de cheveu ou não? Tu também. Que vem que meça? Não, que não meça. Não me peça ele lá. O cheveu é onde? O cheveu é esse aqui. Mas isto é o que basicamente? Não, pode me ser já. Esta linha, isto é o que basicamente? Bom, esta aqui é... Isto é uma semente que tem germão, certo? Isto é aqui, quando se perder isto aqui, fazem, como é que se diz? Olho. Olho. Mas aquela linhaça que está ali, aquilo vem do que? Esta aqui? Sim, isto é questão... Boca da linha... Boca da linha... A fruta. Disse? Disse. Ah, isto vem de uma fruta? Sim, sim, vem de uma fruta. De palmeira. Ok. Esta aqui vem de palmeira. É tipo os fios, os fios do coco. Sim. Como nascem os fotonetes. Certo. Ele também nasce assim. Parece umas fibras. Depois cortam e tiram e depois colocam na água quente e colocam em um pilão. Fervem, fervem como for. Fazem um caldo. Ah, uau. É batido. É batido. Depois de fervido. Sim. É batido. Depois põe numa coadeira. A água sai e fica... Fica assim como está. Mas é comido conforme está? É assim que está. É assim que está. Quando fizeres comer assim, pôres comer assim. Mas assim, já não pôres comer assim. Já está tudo limpo. Assim ele já está limpo. Antes de pôr na... Ou seja, ali já foi comido. Já foi comido. Ok. O que deu o resto? Do resto aqui... Os porcos. Os porcos. Os porcos. Os porcos, agora vão comer isso. Os porcos comem isso. Ok. E este também... Mas eu me cuide assim para não quebrar. Mas eu me cuide assim para não quebrar. Mas eu me cuide assim para não quebrar. Miro, me sentem aí. Quebra a água. Isso come-se? Hum. Tipo amêndoa. Tipo amêndoa. Tipo amêndoa. Minha amiga, é canto cada refeição? Cada prato é canto? Mil francos. Mil francos. Ok. A minha é tudo com orçamento. Mil francos dá mais ou menos um euro e meio. Gosto de saber o preço antes para depois não ter surpresa, claro. É aquilo ali. 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 Então, eu vou. Ok. Ok. não sei se perceberam o que é que a senhora estava a dizer mas estás-me a filmar e depois levas-me para a terra dos brancos vocês comem também? estão prontos o mais saboroso é este aqui em um bote de batata em um bote de batata é a folha de batata mas depois eu venho cá provar os outros pratos batata doce batata doce é a folha de batata doce é juntamente com folha de mandioca naquela só a maçalha não só não mostra como é tem paier mandioca e tem paier batata não vamos poder comer isto tudo hoje pois não é que vai ser bom depois voltar aqui e depois voltar aqui e provar os outros pratos, ou seja, vai ter que haver um vídeo para cada um dos pratos típicos olha só para isto, isto é tudo mangueira? sim sim, mangueira, magos de índio é uma terra farta em mangas, eu aqui não preciso mais nada, só com manga e caju já não preciso comer mais nada manga é provavelmente a fruta que eu mais gosto mas há espécies de mangos diferentes, há manga de faca, estes aqui são mangos de índia mas foram trazidos da índia ou é o nome da árvore? é o nome agora aparecemos aqui uma novidade que é o sumo de? sumo de mangos mangos verde? sim sim é bom, mas tem demasiado açúcar, a nossa se quiseres, põe-lhe água um bocadinho mas o açúcar faz mal? amanhã, às 11 horas da manhã, tinha canoa partida certo, se não só terça se não só na terça se não só na terça ok domingo ou terça? domingo ou terça domingo ou terça, amanhã domingo? domingo ou terça vamos ver, vamos ver, se calhar ir no domingo vai amanhã ou amanhã e depois regresso, no regresso faço o resto dos vídeos aqui o resto dos vídeos aqui então, bom isto está com muito bom aspecto vamos lá recapitular e não consegui fixar o nome deste jambon 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 como se escreve piambre em francês jambon é a mesma coisa é assim é a folha de batata doce essa comida de jambon típico é a folha de batata doce pode se juntar também, misturar com a folha de mandioca chamam de jambon por ser jambon de paja de mandioca que em crioulo, folha de mandioca que em crioulo dizem palha de mandioca ou jambon de palha de batata que é folha de batata doce e este aqui é caldo de xebel xebel? sim ok, que é de peixe que vem o fruto mas da maneira que eles fizeram aqui dá para provar um bocadinho de tudo exatamente pode, não tem nada mas já está, é só para comer só para comer, exatamente ok, bom apetite mas este é o jambon este aqui é o jambon este aqui é xebel xebel sim vamos lá começar aqui a pôr mais se tu quiseres come o jambon depois come o xebel dá igual isto parece assim uns espargos mas o tempero é muito bom não é? pode ser servido mas o tempero é muito bom não é? pode ser servido o xebel xebel o fruto vem da palmeira por acaso o sabor por filho deste aqui tem muita cenoura parece ter aqui muita cenoura este molho não é? deixa ver se a gente consegue captar aqui para fazer depois uma fotografia como deve ser não é? não é? não é? não é? não é? não é? estão servindo, maldas? Mas prefiro os legumes ao peixe, ao peixe. Isto é tudo comida, saída diretamente da terra e do mar, sem colorantes, nem conservantes, sem embalagens, tudo natural, com ovo de palma, natural, as folhas das batatas e da mandioca, sem dúvida a vida aqui é saudável, continua a gravar, continua a gravar. Quantas refeições estão aqui? Estão 3? Não, 2. 2? Não, não, 2. 2. É 2 ou 3? Não, 2. Isto aqui é o que? Frango. É frango? Ah, como? E isto? A gente não pôs isto? O que é isto? Não, é tipo conserva, limão com febola. Mas tem um bocadinho de óleo ou não? Não, não tem. Não tem? Não. Então vamos provar. Então vamos lá provar isto. Se calhar estava a perder aquilo melhor. bom apetite. Muito saboroso. Tem limão? Bastante limão. Sim, limão natural. Aquele limão verde. Aquele pequeninho verde. Lima. Chamamos lima. Lima. Espetacular. Bom rapazes, nós vamos acabar de gostar aqui isto. Por hoje o vídeo vai ficar por aqui. Já sabem que se quiserem acompanhar as próximas aventuras aqui na Guiné-Bissau. O melhor que têm de fazer é subscrever. Para não perderem nada. E já sabem, conto convosco nas próximas aventuras. É nóis. Até à próxima. Um abraço. Tenham um bom dia. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.